A Polícia Civil prorrogou por mais um mês o prazo para a conclusão do inquérito sobre as causas do incêndio em um resort de luxo na cidade de Cesário Lange. Em fevereiro, o acidente deixou um morto e 19 feridos. Vamos chamar aqui a Duda Carnieto que acompanha esse caso e tem mais detalhes. Boa noite, Duda. Oi, Senna. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Banho de Cidade. É isso mesmo. O delegado responsável por esse caso, o Silvan Renosto, pediu hoje, então, mais 30 dias para poder concluir esse inquérito. Ele disse que desde o começo, desde o primeiro dia do acidente até hoje, já foram ouvidas 27 testemunhas e também ele está usando o laudo feito pela perícia. Relembrando que esse incêndio aconteceu no dia 21 de fevereiro. As pessoas estavam em uma área de eventos nesse resort quando o fogo começou, o corpo de bombeiros foi chamado e 20 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da região. Cinco ficaram em estado grave. No dia 5 de março, o tecladista da banda que se apresentava no momento do incêndio, o Antony Camargo, acabou não resistindo e morreu. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro graus e mais ou menos 60% do corpo queimado. No dia 10 de março, saiu o resultado da perícia feita no local do incêndio, que comprovou o uso de fogos de artifício no dia do show e que também esse fogo foi derivado de uma ação humana. Hoje, um dos gestores do Mavisa foi ouvido pela Polícia Civil, foram cerca de duas horas de depoimento. Ele passou para a polícia uma lista dos hóspedes que estavam no local. Eles devem aí ser ouvidos nos próximos dias pela polícia, mas a Polícia Civil pediu esse prazo a mais porque muita gente é de outras cidades, então tem essa dificuldade da pessoa ir até a polícia para prestar um depoimento. Três pessoas continuam internadas, entre elas o baixista da banda que se apresentava no momento, um bombeiro civil de 22 anos e também um eletricista. Em nota, o resort disse que ainda não teve acesso a esse laudo que comprova as causas do incêndio, mas que está colaborando com as investigações e que está dando todo o amparo para os familiares e para as vítimas desse incêndio. Claro que a gente vai continuar acompanhando essa história na cena. É verdade. E é melhor que a polícia prorrogue para investigar direitinho, é melhor do que concluir o inquérito e ter alguma falha para, eventualmente, mais tarde, ficar a dúvida. Obrigado, Duda. Boa noite para você.